O Papa Bento XVI celebrou em Lourdes uma missa em favor dos infermos inválidos, muitos deles presentes em cadeiras de rodas. O pontífice pediu que acreditem na ajuda da graça divina. No discurso, Bento XVI destacou a intervenção saudável da Virgem Maria durante a história, que segundo a tradição católica, apareceu há 150 anos na Gruta de Lourdes para a pastora Bernadette Subirro. O Santuário Católico do Sudoeste da França recebe a cada dia centenas de infermos para se banhar nas piscinas e fontes por onde corre a água da vertente da gruta, que de acordo com a crença católica, tem virtudes curativas. Antes de embarcar a Roma, Bento XVI se reuniu por alguns minutos com o primeiro-ministro francês François Fillon, que acompanhou o chefe da Igreja Católica até o aeroporto de Tarbes, em Lourdes. Durante os quatro dias de visita à França, a primeira desde sua chegada ao trono de São Pedro, em abril de 2005, Bento XVI abordou o delicado tema do laicismo e defendeu uma reflexão renovada sobre o papel da Igreja.